Ela quer sentar pra mim, porque eu sou maloqueiro Desce na pica, vai, vai, forte na pele e no pelo Desce na pica, vai, forte na pele e no pelo Desce na pica, vai, forte na pele e no pelo Bate, 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 acerta, acerta, acerta com vocês As mirandas 17 no chão não tem que combate As mirandas 17 no chão não tem que combate Tá batendo uma boceta, com a chave do vento Ativa, 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 ativa